glória glória deus glória glória aleluia jesus louvado seja o teu nome papai ó deus criador do universo deus criador dos céus e da terra em nome de jesus cristo teu filho bendito ó tu que vive tu que reinas para todos sempre pai nós te louvamos senhor nós te agradecemos pelas nossas vidas te agradecemos pelas bênçãos pelas vitórias por tudo ó pai que o senhor tem feito por tudo ó pai que o senhor tem realizado nas nossas vidas pai perdoa os nossos pecados perdoa meu pai nossas faltas conceda para nós a graça conceda para nós a vitória meu pai ó santo de israel nós te louvamos ó pai nós te bendizemos nós te glorificamos tu és digno ó deus de toda honra tu és digno ó deus de toda glória todo todo louvor toda adoração pertence somente a ti papai é na autoridade do teu nome senhor é na autoridade do teu filho amado jesus cristo é que nós te pedimos meu pai a vitória meu pai ó deus venha meu deus remover a tua igreja deste egito meu pai a tua igreja crama a tua igreja anseia a tua igreja anela seu por esse dia ora vem senhor jesus pai visite a todos nossos irmãos maranatas ó pai visita meu pai todos nossos irmãos que faz parte meu pai do nosso canal joão peixoto canal lideni peixoto canal viva com deus e a todos nossos irmãos maranata tem de misericórdia de nós senhor a tua igreja crama tua igreja crama tua igreja crama senhor vem jesus vem senhor tem misericórdia de nós meu pai visita meu pai as autoridades constituídas aqueles que estão em iminência abençoa meu pai visita aquele irmão aflita aquela irmã aflita aquele pai aflito ó senhor da glória tem de misericórdia do teu povo senhor alega o coração do teu povo senhor visite aqueles que estão enfermo aqueles que estão desanimados na fé aqueles que estão triste cabisbaixo ó deus tem de misericórdia do teu povo senhor a tua igreja espera ela clama por esse dia maranata ora vem senhor jesus venha jesus nos buscar eu te peço meu pai tem de misericórdia daí nos a vitória em nome de jesus amém e aí e aí e aí e aí